Então, aconteceu agora a 37ª sessão originária aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer a todos os meus colegas vereadores, agradecer a nossa população, que está constantemente fazendo pedido para que a gente possa levar o Poder Executivo. E hoje eu estou fazendo aqui um requerimento, requerimento mais uma vez a pedido de vários moradores que entrou em contato comigo, é referente se o município está oferecendo serviço de canal de dente. A gente sabe que esse procedimento é um procedimento muito caro, muitas famílias não têm condições de poder pagar um canal para os seus familiares, os seus filhos. Nós estamos aqui em Altaraguai, tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, eu estou fazendo perguntas aqui para saber se o município tem equipamento específico para poder atender essa população, como está sendo o tratamento dentário que está oferecendo para a comunidade, se está fazendo ou não, se tem uma previsão de retorno para essas famílias poderem fazer esses canais que é tão importante para a saúde dos nossos municípios. Então, quero agradecer a compreensão de todos os nossos moradores. Hoje já aconteceu a 37ª sessão, no período da tarde da Câmara, porque a Câmara está passando por algumas reformas, estamos fazendo pintura para melhor atender toda a nossa comunidade. Então, peço um pouco de compreensão de todas as pessoas que vêm aqui nos visitar, fazer parte aqui da família da Câmara Municipal, que logo, logo nós vamos estar com uma Câmara bonita e um ambiente muito mais arejado e melhor para poder atender a todos. E aí E aí